Fala aí galera, aqui quem tá falando é o Leo E nesse vídeo de hoje, tô trazendo pra vocês uma gameplay de Dragon Ball Zero Can Battle Dessa vez, pessoal, vamos tá aproveitando pra comentar um pouquinho sobre o Android 13 Tá, o card que chegou recentemente, IO Global Então, vou tá aproveitando pra testar ele aqui um pouquinho Se utilizando da ferramenta Trident Então, um bom e velho Trident E, é... começando aqui justamente pelo card dele Certo, então vamos falar um pouquinho sobre esse maluco E vai tá aparecendo aí na tela Tá, as informações dele aí pra vocês E aqui pra mim também Então, na Leader Skill, tá esse card Que é líder aí da categoria Target Goku Nova categoria que tá sendo trazida aí pro jogo Então, os caras que querem, porque querem, né Eliminar o Goku E também é um líder da categoria Androids, tá Mais um líder aí pra categoria Androids Isso oferecendo 130% de vida E 170 aí de ataque e defesa E, no seu super ataque, ele causa imenso damage e reduz bastante a defesa do inimigo E tem uma chance média de sunar o adversário Então, duas propriedades, né? Reduzindo defesa e podendo tá sunando E na passiva, ele recebe 130% de ataque e defesa E oferece 2G Ki e 30% de ataque e defesa pros aliados da categoria Androids E também tem o seu ataque, de forma garantida, a tá atingindo o adversário Então, por mais que o adversário possa tá deseando Isso não vai tá ocorrendo com os ataques desse Android E transforma quando as condições forem estabelecidas Essa condição que é a partir do quinto turno E quando você tiver dois ou mais aliados da categoria Androids aí no time E com isso ele absorve, né As partes dos Androids 14 e 15 E se transforma na fusão do Android 13 Nos links, ele tem o Red Ribbon Army Deixa eu colocar aqui Android Assault, Metamorphoses, Big Bad Bosses, Nightmare, Fear and Fate e Fierce Battle E categoria, além das duas que ele lidera Movie Bosses, Transformation Boost e Artificial Life Forms Então, esse que é o panorama aqui do nosso querido Android 13 Então, vamos começar aqui já essa brincadeira E tô utilizando aqui também o card farmável dos Androids 14 e 15 Que é um personagem muito bacana E vamos aproveitar essa rotação também pra falar um pouquinho sobre ele Olha só Esse que é um card que é um mini líder dessa categoria Tarege de Goku Com 50% nos stats e 3 de Ki E no super ataque, causa supreme damage ao inimigo E reduz o ataque aí do adversário E na passiva, recebe 70% de ataque e defesa Além de mais um adicional de 70% de ataque e defesa E prever o super ataque do inimigo até o restante da batalha Quando houver no seu time um Android 13 e atacando no mesmo turno Que é o que nós temos aqui nessa rotação Nós temos um Android 13 aqui presente E também Reduz o dono recebido em 30% e oferece 30% de ataque e defesa Quando houver no seu time uma fusão do Android 13 atacando no mesmo turno Que é justamente o que nós temos aqui também Ou seja, a passiva desse card do Android 14 e 15 Está completa Justamente por conta desses aliados que estão aqui presentes Então Vamos começar A gente percebe que não tem nenhum super ataque ali do Yantia A habilidade aqui desse card já nos permite saber isso Olha lá, reduziu o ataque E aqui o ataque do Android 1 milhão e 800 Então só pra começar Muito bom Vamos estar levando aqui já o Yantia Perfeito Então eu trouxe a fusão do Android 13 mais pra completar e fazer essa função Não é necessário, tá? Porque ele é um card que assim que o Android 13 se transforma A passiva dele também já ativaria, né? No caso do Android 14 e 15 Mas quis colocar pra completar o time Inclusive nós estamos aqui com o time Tarek de Goku Só que também Androids Então todos os cards aqui participam das duas categorias Eu fiz dessa maneira porque infelizmente eu não consegui achar um card do Android 13 aí de amigo Então tive que estar puxando aqui o card LR dos Androids, né? Que é o líder Aí um dos outros líderes, né? Dessa categoria Então, enfim Vamos mandar aqui mesmo Vou tacionar ali aquele Hellfighter Que é um ótimo suporte pro Android 13, tá? Afinal, ele oferece suporte pras duas categorias que o Android 13 participa No caso aqui é Androids E Artificial Life Forms Então funciona como suporte, é muito bom Esse card do Hellfighter Que é a recompensa do torneio Inclusive acho que foi do último torneio aí da versão japonesa O Global já teve há um pouquinho mais de tempo Bom, sem super ataque aqui também Então, a partir do momento que o Android 13 aparece junto com o Android 14 e 15 A passiva dele, né? A habilidade de prever o super ataque inimigo Fica aí permanente na parada Beleza Aqui eu vou deixar os Androids 14 e 15 na rotação Só por ser um card novo também, né? Aproveitar pra gente falar sobre ele E ali ao final a gente tem os Androids Na forma TUR Que também é outro suporte da categoria Android Então eu tinha esquecido como é tão divertido usar esses cards dos Androids, né? Porque cada um faz uma coisa diferente Agora 2 milhões de valor de ataque Então temos cards que reduzem ataque Inclusive vários deles, né? Ataque do adversário Temos vários suportes Tem cards que funcionam com suporte de defesa Com suporte de Ki Enfim, tem todo tipo, né? Orb Changer Enfim, então eu acho bem legal É a maneira, né? Como os cards Androids aí funcionam Ó, temos o super ataque do test de RAM ali ao final Só que ele não vai ter nem chance, né? De tá mandando esse super ataque Vamos ver Tá aí E aí o LR vai finalizar Que é outro card absurdo, velho Se você tem esse card dos Androids LR Você tá feito porque Nossa, brutal, velho Brutal mesmo Bom, já temos a transformação Nessa situação aqui É bem rápido, né? É o quinto turno Que ele se transforma Então não dá nem tempo da gente Falar muito sobre ele Aí na forma base Então, ó Temos o ataque ali ao final E vamos agora sim comentar sobre A fusão do Android 13 Então, puxar aqui Novamente E olha só É... Esse card Que Algumas mudanças No caso Ele passa a reduzir massivamente A defesa do adversário Então é isso que ocorre No super ataque dele E na passiva Ele passa a receber 3 de Ki E 130% de ataque E defesa Além do adicional De 13% de ataque e defesa Por aliado da categoria Target Goku No seu time Então no caso é que Todo mundo Era dessa categoria Então tá perfeito Aí pra ele E tem o seu ataque Continua, né Tendo o seu ataque garantido O acerto aí do ataque De estar atingindo o adversário Além agora Também de desabilitar A guarda do inimigo E efetua um ataque crítico Quando a gente vai enfrentando Um adversário Cujo nome inclua Goku Então Contra um adversário aí Chamado Goku As coisas Ficam muito mais fáceis Então Inclusive a gente vai enfrentar Um Goku aqui Nessa Nessa brincadeira E vão aproveitar Pra ver Esse Esse embate Então Agora Tá completa A passiva do Android 14 e 15 Porque já ativou ali Com o Android 13 A habilidade de prever o super ataque E agora com a fusão Do Android 13 Ele passa a ser Um Um card Uma espécie de tanker Reduzindo o dano recebido E oferecendo suporte Então Muito bom Muito bom Muito bom Muito bom Bom Ficou aqui Acabou não apanhando muito Ah Mas ele desviou Ele tem uma chance natural De estar desviando aí Na Na passiva Vamos Rotacionar Esse Esse Android Aqui Android TUR E é isso Velho O timezinho Muito legal É E assim No caso Da categoria dele Na categoria Target Goku É Tem alguma Assim Não é tão limitada Mas tem algumas opções Muito boas Basicamente Composta por vilões Que é a galera Que tá querendo acabar Com o Goku Então Nós temos Cards Obviamente Como o Freeza Né Nós temos O Cooler É Tem vários Androids Né Obviamente Então Contempla Aí vários vilões Mas É Assim Na questão Do Do jogo Eu já até vi Alguns comentários Sobre isso Foi num Num vídeo aí Se não me engano Foi do Goreste Que Assim O jogo tem muitas categorias Só que elas Sobrepõem Umas as outras É Como assim Porque No caso Essas categorias Compostas Por vilões Né Que né Satara Get to Goku Terrifying Conquerors É Movie Bosses Acaba Tendo vários Cards em comum Né Dentre elas É Transformation Boost Também Contempla vários Desses personagens Então É Assim Tem muita variedade Mas acaba sendo Mais do mesmo Tá Porque todos Aqueles cards Estão ali Em comum Com essas Categorias Quando não tá em uma Tá na outra Que é o caso também Por exemplo Categoria Goku Family E Kamehameha Tipo Você pode montar um time Das duas Aí tranquilamente Então É Eu vejo Meio que como O jogo tendo uma variedade Muito grande De categorias Só que Acaba sendo basicamente A mesma coisa Porque É uma repetição Dos cards Que participam de uma E participam De outra Nesse caso Dos vilões Fica muito Mais evidente Porque A gente vê a repetição Deles Em diversos times Mas Assim No caso Do talento de Goku Como eu falei Apesar de não ser Tão amplo Tem alguns cards Bacanas Que você pode Aí tá Utilizando Então É Eu acho Bem válido Mas o problema É esse Eu fui testar agora O time E não encontrei Um aliado Um amigo Com esse card Do Android 13 Então Ele vai ficar restrito Basicamente Aos androids Também Ao Transformation Boost E Move Boss Com essas categorias Que ele vai ser Aí mais Utilizado O time dele mesmo A princípio Não vai ter Assim Quando ele chegar Vai ter em evidência Mas Depois de um tempo Vai meio que Cair Aí no esquecimento E Bom Vamos mandar aqui Um ataque normal E finalizar Aqui com o ataque Da fusão Do Android 13 E estamos Aproximando Do Doca Mode Eu acho que Não vai dar Para evitar Vai acabar Saindo aí Com outro Com outro Cardzinho Então 2 milhões E 700 Eu achei que Chegaria a ter Um valor mais alto Mas tá bom É que ele é Bem completo Não é exatamente Focado no dano Ele tem o seu valor De ataque e defesa Mas Ele é um pouco Mais amplo Do que isso Então Vamos Ah vamos Mandar aqui Com os Androids Já que é para mandar O Doca Mode Vamos Aloprar Isso aí Não tem nenhum Super ataque aqui A gente fica Super tranquilo Em relação a isso E Tá aí Velho Vamos ver Vamos ver aqui O estrago Que ele vai Vai estar fazendo Aqui Esses Androids Vezinhos Ah Pensei que Mandaria um Crítico Já Seria fatal Mas Não ocorreu Aqui Aqui já Não dá Para fazer As malandragens Reduzir Ataque Essas coisas Só reduzir Defesa E no caso Aqui ele Reduz Bastante Esse Android 13 Bom Vamos lá Então Agora Finalizar Aqui Tem alguma Diferença Não Somente E aí Beleza O adicional Aqui Vai Completar Fiquei me Queixando Aqui Pô Não levou Mas O adicional Veio aí Para fazer Justiça Então Foi Aqui O Tranks E Agora Nós Temos O Goku Então Beleza Agora É a Hora Da Verdade Nossa Se bem Que Essa Rotação Aqui Veio Destruidora Vamos ver Se sobra Alguma Coisa Do Goku Se bem Que ele Pode Estar Desviando Isso Que Eu Já Falar E Ele Meio Que Representou Isso Na Hora Mas Não Vai Causar Muito Dano Não Assim Eu Não Vou Causar Dano Nele Ele Vai Atropelar Aqui Esses Cards Essa Rotação Aqui Da Galera Do Tipo Físico Com Desvantagem Sobrou Até Pro LR Então Vamos Lá Deixar Aqui Na Frente Deixa Ver Se Tem Alguma Diferença É Tem A Questão De Recuperação De Vida Então Vamos Deixar Assim Pegar Aqui E No Caso Esse Ataque Dele Vai Ser Com Crítico E O Goku Não Vai Estar Podendo Desviar Mesmo Ele Tendo Essa Habilidade Então Aí Vai Ser O Apavoro Aqui Da Fusão Do Android 13 Muito Bom Velho Uma pena Que Não Teve Suporte Aqui Nessa Rotação Infelizmente Caíram Todos Ali Juntos Todos Na Mesma Rotação Defendendo Bem Zão Isso Aí Então Vamos 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 Usar Um Vamos Usar Um Yema Na Verdade Ele vai Dar Um Super Atac Ali No Começo Então O Negócio Vai Ficar Complicado Isso Aí Perfeito Perfeito 13 vai muito bem bom e agora sim vou finalizar aqui ele é opa temos até a active skill do lr mas não vai não vai ser necessário a só utilizar um item aqui pra finalizar a final de contas ele vai dar um super ataque ali antes mas é isso então vamos completar aqui com nosso querido android 13 na parte defensiva é muito boa e agora dois milhões e trezentos então é o que eu falei numa questão de ataque não vai chegar a valores altíssimos aí de ataque mas ele é um card bem completo não funciona como suporte aí depois né quando ele quando ele se transforma né muda um pouco aí o panorama dele mas é mais ou menos isso que eu vou mostrar pra vocês tá sobre esse android 13 e aí é várias escolha eu não acho tão interessante o banner dele tá eu não vou estar investindo mas você quiser na vontade ou tiver algum card que te interesse vai na fé e aí comente se você conseguiu arrumar alguma coisa mas é um card bom mas que não é primordial tá pode no futuro aí tem uma oportunidade melhor de estar adquirindo ele então isso é por aqui tá por esse vídeo é isso espero que vocês tenham gostado dessa pequena demonstração aí do android 13 até pra dar uma idéia né de mais ou menos como ele funciona e dá uma opinião é sobre esse personagem então é isso aí se você tiver um comentário para fazer sobre esse card também deixe aí abaixo com certeza vou estar dando uma olhada tá bom mas por esse vídeo é só vou estar ficando por aqui espero que vocês tenham gostado e se gostarem não se queixar aquele gostei e se inscrever se não for inscrito no canal então é só vou ficando por aqui falou e até a próxima